E aí galera, tranquilo? Mas isso aí, eu vou fazer esse vídeo aqui porque é bem legal esse vídeo aqui na verdade até top mas aqui é outro nível vocês não estão entendendo aqui é outro nível olha quem que vai me visitar mas não é pra qualquer um não é pra quem pode ó, diretamente aí de São Paulo sem freio chegando aqui na minha casa aqui na Inglaterra, vai vendo quem tá aqui ó, figura aí galera olha aí ó, pulando de base em todos os países aqui da Europa tá dentro, isso aqui gente, vocês não estão entendendo aqui não é pra qualquer um o cara vem fazer visita na Inglaterra, é outro nível, você entendeu? só alguns quilômetros é só alguns quilômetros é, vem de carro ainda viu? e vocês pensam que tá vindo no Brasil não, né? tá pensando que ele tá aqui já mas daí é outro tipo de visita a gente, eu vou levar ele em Bristo a gente vai testar uma ponte lá eu não sei a altura lá mas eu sei que tem no mínimo 70 metros e aí a gente vai ver lá ah, eu tenho ó, já vou adiantar o que eu tenho pra ele aqui que eu já fiz um mapeamento tem bafe ô, bafe também, hein, Vitor? aquele negócio das cavernas dá pra jogar ele lá de cima aí só que lá eu não sei a altura não só que lá, mano, é top top, se der pra você pular você vai gostar e ó, aterrissagem fácil tudo fácil dá moleza ó, e eu vou filmar tudo, hein eu vou filmar tudo diretamente da Inglaterra eu, a galera aqui e junto com o Farinha aqui da Equipe Sem Freio porque aqui não tem amador não, filho tchau pra vocês aí é nóis é nóis sempre uh, tchau